Música 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 Não aguardou, vai ficar desempregado Pois estou desesperado, minha grana não dá mais Não aguardou, vai nessa situação, aguardar a indecisão Que tudo vai melhorar Música Eu não aguento mais, nessa situação, viver a sombra da escuridão Eu não aguento mais, sem suportar, que alguns dias tudo vai melhorar Não aguardou, mas essa sociedade, que apesar da liberdade, não consegue se expressar Não aguardou, essa falta de união Poucos lutem com a turça, que consegue se expressar Música Música É, pelo amor de Deus Sem valor, sem valor Ai, som chama-se, sem valor Isso daí é pro pessoal que dá valor lá nos Estados Unidos e não sabe o que tem aqui no Brasil Isso daí Música 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 Sem valor Sem valor Sem valor Sem valor Sem valor Vou dar valor no Brasil, galera Música Música Quem quer combustível? Música 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Podemos dar, pois somos ignorantes Um país de glórias mil Nós pagamos pelos próprios erros E depois ainda reclamamos do Brasil Nós somos ignorantes Um país de glórias mil Nós pagamos pelos próprios erros E depois ainda reclamamos do Brasil Nós somos ignorantes Um país de glórias mil Nós pagamos pelos próprios erros E depois ainda reclamamos do Brasil Pois nós somos ignorantes Um país de glórias mil Nós pagamos pelos próprios erros E depois ainda reclamamos do Brasil Aê! Antidiscriminação! Você já pensou sobre discriminação? É algo sem sentido ainda Dizem que somos todos irmãos As cores, a pele, podem diferenciar Mas isso não é motivo pra você criticar E até mesmo julgar Agora aprende de analisar o ser humano Como ele é, ele é Não julgue os seus termos, diga-los Ou por que você quer, por que você quer, não A discriminação A discriminação Pois somos todos iguais, não A discriminação Pois somos todos iguais, não A discriminação A discriminação Pois somos todos iguais, não 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 A discriminação A discriminação Pois somos todos iguais, não A discriminação O que é isso?